Tema da nossa aula de hoje, vamos ver, vamos botar aqui pra vocês verem O tema da nossa aula de hoje aqui Galera, como identificar o problema numa campanha que não vende Muita gente aí fala, Paulo, eu já tenho um milhão de cliques, minha campanha não vende pra nada Paulo, minha campanha tá assim e tal, acho que tá bom, mas não vende Clique tem pra caramba, mas não tá vendendo Cara, eu não acredito, todo dia, todo dia eu abro o box de perguntas lá no meu Instagram E vem essas perguntas, foi por isso que eu montei uma aula Cara, a aula, vocês vão ver, a aula tá do caramba hoje É impossível você sair dessa aula aqui e hoje mesmo você não montar uma campanha do jeito certo Com probabilidade de vender amanhã Com probabilidade de vender amanhã Vocês podem achar que eu tô falando demais, né, mas vocês vão ver aqui Impossível, tá galera? Então, vamos aqui Quais são? Já vamos começar? Já vamos começar? Olha aí, campanha que não vende Google Ads pra afiliado O que que a gente vai ver aqui hoje? O que que a gente vai aprender aqui hoje? Fazer essa desgrama vender, pô Não vende nem com reza braba, né? Então hoje a gente vai fazer essa campanha vender, cara Sua campanha vai vender hoje, tá? E galera, vamos lá Vamos começar a nossa aula aqui Vamos começar aqui Vamos lá, galera, campanha que não vende Principalmente e primeiramente Você tem que saber unir pontas E cara, que loucura é essa que você tá falando, Paulo? Como assim unir pontas? Vocês vão entender ao longo aqui da aula Por que que basicamente no Google a gente tem que saber No Google não Vocês vão ver que ao longo de qualquer fonte de tráfego Até mesmo fonte de tráfego orgânica Ganha grana, ganha dinheiro pra caramba Quem sabe fazer isso aqui Quem sabe unir as pontas Ponto final Vocês tem que entender que o afiliado é um mero unidor de pontas Não sei se existe essa palavra, unidor É uma pessoa que vai unir duas pontas Só isso Só isso mesmo, tá ok? Então presta atenção nisso aqui Você tem que saber unir duas pontas, tá? Agora eu sei que vocês acham que eu tô falando grego, Paulo Não tô não Olha pra essa imagem que tá aparecendo aqui Na sua tela aqui agora Olha pra essa imagem que tá aparecendo aqui na sua tela agora Por favor Para tudo Se você tá deitado na cama Se você tá largadão aí no sofá Põe o celular encostado no lugar Pega uma caneta e um papel Pra você anotar isso aqui Isso aqui é importante, tá? Olha pra essa imagem que tá aí agora pra você Do lado A gente tem aqui, ó Pessoas Do outro lado a gente tem Ofertas Então temos pessoas E temos ofertas Ponto final Ponto final E no meio? O que a gente tem no meio, galera? O que a gente tem no meio? Anúncio A ponte que une pessoas A ofertas Se chama anúncio Isso aí Eu tô falando pra vocês, ó Não é desde agora não, tá? Não é desde agora não Desde que existe marketing no mundo É isso que acontece, galera É isso que acontece A diferença é que agora A gente faz um anúncio do conforto da nossa casa Tendo apenas, ó Um computador Um mouse e internet Nem precisa de computador Já tem vídeo aqui no canal Que eu ensino a pessoa a usar só o celular dela E ganhar grana Então nem precisa do computador Mas nunca esse conceito vai mudar Sempre vai ser Um anúncio Que vai ligar pessoas A ofertas Mas presta atenção Que eu tô falando no plural Pessoas Ofertas Tem várias pessoas diferentes Da mesma maneira Que tem várias Ofertas diferentes Presta atenção nisso Presta atenção nisso Que eu falei Que isso aqui A gente vai usar Ao longo de toda essa aula aqui, tá? Tem pessoas Ofertas E o que une esses dois São os anúncios Pode ficar tranquilo Que depois a gente vai Ver campanha aqui, tá? Eu vou mostrar a campanha Pra vocês aqui Beleza? Então vamos lá Já entendemos essa parada aqui Que o que O que manda na parada mesmo É unir pessoas A ofertas Agora vamos pegar Esse negócio De uma maneira Mais assertiva ali Presta atenção De um lado aqui, ó Eu tenho várias pessoas diferentes Aqui, por exemplo Eu tenho uma pessoa Que ela quer descobrir Como emagrecer Do outro lado Aqui eu tenho uma pessoa Que quer descobrir Qual que é o melhor curso Que vai fazer ela emagrecer E aqui eu tenho uma pessoa Que quer o curso Do Rodrigo Polezo Você escreveu o nome errado Dele aí? Velhos tempos Quando eu ganhava grana Com o curso dele aí Agora não lembro O nome dele não Acho que tem dois E Ou é com S Sei lá, enfim Percebe que são três tipos De pessoas diferentes Uma quer saber Como emagrecer A outra quer saber Qual que é o melhor curso Para emagrecer E a outra que é o curso Do Rodrigo Polezo E aqui eu tenho Ofertas diferentes Você percebe que aqui Eu tenho um artigo Aqui eu tenho um vídeo E aqui eu tenho uma página Entende essa parada? E eu Presta atenção Uma pessoa Que quer saber Como Emagrecer Você tem que pegar Esse caminhozinho aqui A pessoa Fazer um anúncio Para essa pessoa Para essa pessoa Totalmente personalizado Para essa pessoa E você tem que pegar Essa pessoa E ligar em uma Dessas ofertas aqui O que mais tem de errado É daqui para cá Daqui para cá O que mais tem de errado Não 90% da galera Que está aí Que vai lá no meu Instagram Todo santo dia Perguntar Por que que a minha campanha Não vende Está errando daqui para cá A pessoa faz Um anúncio Genérico E liga a pessoa Numa página genérica E quer pegar Esses três tipos De pessoa aqui Em certa parte Eu vou ter que admitir Que isso aqui É um pouco de preguiça Porque eu sei que dá trabalho Se for fazer do jeito 100% certo mesmo Dá trabalho Tá Mas você tem que entender Cara Que uma pessoa Que está procurando No Google Por curso do Rodrigo Poles Você vai pegar O caminhozinho O caminhozinho dela Aqui ó Tata 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 Pessoa Vou ligar ela no anúncio Que fala do que? Do Rodrigo Poles E esse anúncio Vai levar ela para onde? Para um artigo? Para um vídeo? Não Vai levar ela para uma página Que vai falar do curso Do Rodrigo Poles Ponto final Acabou galera Acabou Do mesmo jeito Que tal lá uma pessoa Pesquisando Curso para emagrecer Eu vou pegar o caminhozinho Dela aqui ó Tata Tata Pessoa Está procurando um curso Para emagrecer Eu vou fazer um anúncio Para essa pessoa Então um anúncio Que vai falar Como emagrecer Vou ligar ela aqui Tata Posso ligar ela Num vídeo Ou numa página Que vai mostrar um curso Que vai ajudar ela a emagrecer Agora você Concorda com a pessoa Que está pesquisando Como emagrecer? Ela quer ver uma página de vendas? Ela quer comprar alguma coisa? É isso que ela quer? Não O que vocês acham? É isso que ela quer? Não Ela só quer descobrir Se tem alguma maneira De emagrecer Ela não sabe Se vai ser com chá detox Com dieta Com ser low carb Com curso Com mentoria Ela não sabe Ela não sabe Então você tem que pegar Essa pessoa aqui ó Pega o caminhozinho dela Liga ela no anúncio Quer aprender como emagrecer? Aí você vai aqui E liga ela aqui ó Ou num artigo Ou num vídeo Essa pessoa não está pronta Para ir para uma página Gente Presta atenção nisso Presta atenção nisso Aqui está o Cor do erro da galera Tá? Aqui está o Cor do erro da galera Agora Presta atenção Então nessa próxima parte Que a gente vai falar Aqui agora Concorda comigo Que cada pessoa Daquela ali Ela representa um público Ela representa um público Porque dentro do Google A gente tem vários Públicos diferentes Dentro do Google não Em qualquer fonte de tráfego A gente vai ter vários Públicos diferentes Aumentei eu aqui Vamos lá Concorda comigo Que essa pessoa Que estava pesquisando Enfim Presta atenção Aqui a gente tem As pessoas curiosas A gente tem as pessoas Conscientes E a gente tem As pessoas decididas E como se fosse Num passe de mágica Dentro de um funil A gente tem aqui Muito mais pessoas curiosas Muito mais Infinitamente mais Pessoas curiosas A gente tem Um pouco menos De pessoas curiosas E muito menos Pessoas decididas Ponto final E me explica isso aí Um pouquinho melhor Explico Lembra ali ó Da última página Que a gente estava As pessoas curiosas Elas estão curiosas Para saber Como emagrecer É uma curiosidade Que elas tem Como emagrecer Então é uma pessoa Uma curiosa Ela quer saber Ela tem a curiosidade Em saber Como emagrecer Agora a pessoa Consciente É o que? Ela já sabe O que que ela já sabe? Ela já sabe Que a melhor maneira Para ela emagrecer É através de um curso Que vai ensinar Ela a emagrecer Ponto final Ela é consciente disso Então ela tomou ciência Que tem que ter um curso E aí aqui No fundinho Do funil Quase ninguém A gente tem As pessoas decididas Que elas já estão Decididas A comprar O curso Do Rodrigo Poleso Ela já viu aqui ó Que o melhor Ela pesquisou aqui ó Que o melhor curso Para ela É o do Rodrigo Poleso Mas a gente pode Pegar essa pessoa Tanto aqui Quanto aqui Tá? A gente O afiliado Trabalha daqui Para baixo Galera ó Daqui para baixo A não ser o afiliado Que gera audiência Tem lista de e-mail Tem lista de contato Grupo no WhatsApp Aí ele trabalha Daqui para cima Agora a gente Trabalha com tráfego pago A gente quer fazer anúncio Botar grana no bolso A gente trabalha Daqui Para baixo Eu consigo vender Para essas duas Tipos Para esses dois tipos De pessoas Aqui ó Tá? Aqui Qual que é a característica Que eu vou vender Para cá? Eu vou entregar O que a pessoa quer Ponto final Aqui Para eu vender Para essa pessoa aqui A oferta Que eu tenho que ligar Lembra? Que ela Eu vou ligando ela ali ó E liga ela Num lugar lá em cima Através de um anúncio A oferta Que eu tenho que ligar Essa pessoa aqui Tem que ser uma oferta BB Tem que ser uma oferta Baby Agora eu quero saber Quem sabe aí O que é uma oferta BB Eu quero saber Cara Quem que sabe O que é uma oferta BB Galera O que é uma oferta BB Lembra? A pessoa que é consciente Se eu quiser vender Para ela No ato ali ó Que ela está pesquisando Eu tenho que ligar Ela é uma oferta BB Uma oferta BB É uma oferta Boa E barata Presta atenção A pessoa estava lá Esses dias Ontem ela pesquisou Como emagrecer Ela viu que tem chá detox Sei lá o que Sei lá o que E ela viu que tem curso Aí ela viu uns cursos Que prometia para ela Que ela ia perder 13 toneladas Do dia para a noite Aí ela falou Não, mas eu quero curso Então Ela começa Vai lá no bom e velho Google E digita assim Curso para emagrecer Ela é uma pessoa consciente Ela já sabe Que um negócio para ela emagrecer É curso Então ela quer curso Para emagrecer Se eu quiser vender Se eu quiser vender Para essa pessoa No ato que ela pesquisou Eu tenho que ligar ela Numa oferta Que seja boa Para caramba E boa A gente pode ler Forte Uma oferta Com uma promessa Forte Uma oferta muito boa E barata Você acha que a pessoa Está ali Ela caiu Numa página agora Ela vai desembolsar 2 mil reais Para pagar Num curso Uma mentoria Alguma coisa Não vai Não vai Ela não vai pagar Caro Num negócio Que acabou De descobrir ali Então por isso Que para eu vender Para as pessoas Que são conscientes As pessoas Que estão no meio Do funil Eu tenho que ligar Elas numa oferta Bebê Que é uma oferta Boa e barata Pegaram essa parada? Então vamos lá agora Agora que vocês entenderam Nunca mais Vocês vão esquecer Disso aí Quer vender no meio Do funil Tem que ser o que? Bebê Boa e barata Agora nunca mais Vocês vão esquecer Disso aí Agora vamos cá Vamos aqui Presta atenção O erro de 90% Das pessoas Está na ligação Do público certo A oferta certa Deveria até ter colocado Ali embaixo Santiago Paulo Com apóstrofe Galera Presta atenção Presta atenção Isso aqui é fato Eu analiso campanha Todo santo dia Todo santo dia Eu abro campanha Para olhar E todas as semanas Lá dentro do meu grupo De mentoria Lá no Start Digital A gente abre Campanha do jeito Que eu vou mostrar Para vocês aqui agora Um extrato de campanha Que eu tirei de lá A gente abre Campanha dos alunos Para analisar Dificilmente O erro Não está nisso aqui De ligar o público Certo Na oferta certa Dificilmente 90% das vezes O erro Está nisso aqui Enfim Se você Entender Isso aqui Se você entender Saber ligar A pessoa Certa Na oferta Certa Do jeito que eu falei Nunca mais Você vai ter problema Então qual que é a solução Para você Achar o público certo Conseguir botar Suas campanhas Para vender É ligar o público certo Na oferta certa Tá ok E para isso Você não pode deixar De perder os conteúdos Aqui Tá ok E ó Deixa eu te fazer Uma pergunta bem rapidinha Você sabia que nesse canal Aqui está saindo Dois vídeos Todas as semanas Duas vídeo-aulas Completas Te ensinando Passo a passo Para você ganhar dinheiro Através da internet Usando o Google Ads Se não Isso já é motivo suficiente Para você Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para você não perder Nenhum conteúdo E ser avisado Na tela do seu celular Na tela do seu computador Beleza Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E bora para cima E ativar o sininho 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 E ativar o sininho